A produção científica brasileira posiciona o país em 13º lugar no ranking do Institute for Science Information. Por outro lado, quando se trata de inovação, o Brasil despenca para a 61ª posição no Global Innovation Index. Os números indicam a necessidade de alavancar esse potencial brasileiro. E foi atento a este cenário que criou-se em Campinas o EcoCamp, um comitê que mira estruturar na cidade um ecossistema de inovação de classe mundial. A gente percebe que isso é um processo. Nós estamos diante de um processo, um processo novo. Eu acho que essa é uma construção. O que nós estamos agora esperando para 2016 é justamente ter isso de uma maneira já mais sistêmica e agregar novos participantes. O movimento é de todos nós, não é de ninguém. Na verdade, eu uso muito a figura que essa discussão é para a gente criar realmente a força gravitacional de todos os atores aqui de Campinas em torno desse empreendedorismo de classe mundial. Na medida em que se organiza o sistema e a própria cultura no sentido de estimular até uma interação, uma colaboração entre a multiplicidade de atores que estão distribuídos nessas diversas entidades, se vai ter um ganho expressivo de produtividade e de produção de novos conhecimentos. A Unicamp integra o grupo, que é formado também por pessoas ligadas a empresas, entidades, associações, agências, governo, instituições públicas e privadas que possuem vínculo com a cidade. A proposta dos encontros do comitê é elaborar uma agenda conjunta. Eu acho que o papel desse comitê é extremamente importante num país que está numa crise muito séria, por várias razões, e que precisa encontrar caminhos. Mesmo antes das dificuldades políticas mais sérias, se percebia que o país precisava de planos para o seu desenvolvimento econômico, para oferecer melhores condições para a população. E o comitê está fazendo exatamente esse tipo de trabalho, pensando onde estão as oportunidades que a região de Campinas pode aproveitar. Visando estimular projetos colaborativos entre os participantes, as discussões do comitê pensaram a inovação em três diferentes pontos. Quais as possibilidades de trabalho em parceria, como estruturar o ecossistema de classe mundial. E a terceira delas, uma estratégia econômica, que no caso é a bioeconomia. A bioeconomia é a nova fronteira de desenvolvimento tecnológico, por uma questão até de imperativos desses desafios de sustentabilidade. Ou seja, fazer inovação, empreendedorismo, tendo em mente os imperativos de conservação dos recursos naturais, cooperar para a regeneração dos solos, das águas, do clima. É uma economia regenerativa. Com grande capacidade de produção de conhecimento na área, a Universidade Estadual de Campinas desponta como importante elo entre os membros do comitê Ecocamp. A Unicamp, então, vai ser fundamental ter a Unicamp, porque nós estamos trabalhando com geração de conhecimentos. E com isso poderá trazer grandes frutos de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Para a Unicamp, isso significaria uma, eu quase diria, uma revitalização. No sentido de conseguir focalizar esforços, como aliás aconteceu no passado, na origem da Unicamp. Ela tinha esforços muito fortes em direções bem definidas, que produziram resultados. Eu acho que seria muito bom se isso fosse retomado, ao lado de tudo o que foi incorporado nos últimos anos, o que ajudaria muito até na identidade da Universidade. Seria um grande reforço. Legenda Adriana Zanotto